Estou nesse outro ângulo, já estou abaixo da ponte, olha os pássaros aí, é os tetéis César Teles Viaje, esse é o nome do canal, é isso aí meus amigos, sejam sempre bem-vindos no canal, sempre vai ser uma grande satisfação estar mostrando para vocês essas maravilhas da natureza O destino de hoje vai ser Poço Verde, novamente estou aqui no Poço Verde, já fiz vários vídeos e é mostrando aí, é o Sangrador Eu nunca vi da forma que eu estou vendo agora tanta gente, porque no Sangrador eles fizeram um restaurante e vai atrair muita gente, viu? Porque o que eu estou vendo aqui é porque eu cheguei agora, tinha bastante carro e aí já saiu, né? É, e aí eu vou mostrando aqui para vocês, novamente aí sangrou que o Poço Verde é o último aço de assangrar, né? Faltava muito para ele poder subir o nível, mas aí já tem gente tomando banho aqui no Sangrador e eu vou descer agora e vou mostrar para vocês, beleza? Bora lá? Olha a movimentação aí Sangrou mesmo aqui o Poço Verde Tem bastante gente pescando aqui O pessoal veio pescar aqui um peixinho Agora sim, agora o Poço Verde sangrou, viu? Agora o Poço Verde sangrou E aí, rapaz, beleza Murilo? Valeu, meu irmão Ó, o restaurante é aquele lá, ó Restaurante novo Até o ano passado eu não vi esse restaurante aí, mas ele abriu esse ano E tá aí, ó, movimentação, o pessoal chegando a todo momento As pessoas gostam muito do Poço Verde O pessoal pescando ali, ó Onde eu mostro aqui tem gente pescando Muito bonito o Poço Verde O último vídeo que eu fiz foi agora, há pouco tempo Faltava muito para essa água chegar até aqui Mas tá aí, ó, como você tá vendo A água chegou Tá passando aqui para o outro lado Olha, ó, cheio de pássaro Né Pessoal aí Fazendo um piqueniquezinho Eu vou até lá para mostrar melhor, né Aí Chegando gente a todo momento aqui Estou nesse outro ângulo Já estou abaixo da ponte Olha os pássarozinhos aí É os tetéis Lá no restaurante Tá tendo um evento lá Talvez tenha seresta, som Daqui a pouco Eu vou descer aqui e mostrar um pouquinho Como é que tá ali embaixo Disse mais um pouco Então é isso aí É pura diversão aí Das pessoas Aqui no sangrador do Poço Verde Ó, tem muita gente lá embaixo, ó Pessoal tomando banho ali, ó Tem bastante gente lá E é uma diversão, né Então É essa maravilha Que fica aí no inverno As riquezas da natureza Então como você vê aí Ficou muito bonito É, abaixo aí do Da ponte É, aqui é Como é um ponto turístico Todos os anos Quando o sangrador Ele, ele sangra Que ele fica nessa situação aqui, ó Fica muito bonito Dá muito peixe Então É, as pessoas Vêm pra cá Pra tomar um banho, né Correnteza aí Tá tranquila Só não pode arriscar muito Quando a correnteza Tá forte Mas por enquanto Ela tá tranquila Já deu vontade até De tomar banho aqui Sempre eu venho mostrar Esse sangrador Mas é Eu nunca tomo banho Só mostro Um dia dá certo Tomar banho aqui Cada lugar que eu mostro É um mais bonito Do que o outro Tem várias pedras aqui, né É, então Dessa forma Não Não corre risco não As pessoas não Ficando com essa água baixinha O risco aqui é só se Tiver enchente Tiver chovendo Como hoje o sol tá Você vê que tá Tá bem no Assim Tá limpo, né O tempo Tô descendo Mais um pouco É Aqui O sangrador Pra ver como tá Nessa parte aqui Olha só aí A força da água Claro, a água tá razoável, né Tem uma força Porque é uma caída d'água Tem gente tomando banho aí, ó Tá muito bonita A força d'água Vou ver se eu desço ali Pra mostrar Mais de pé Agora a gente vai Chupar um picolézinho, ó Picolézinho aqui de chocolate branco É o sol muito quente E não tem como a gente Não tomar uma águazinha E chupar um picolé, né Ou uma águazinha de coco Quando tem E hoje É um picolézinho, ó Primeira Hum Chocolate branco aí, ó Dá um pouquinho Tô em cima da parede Do Poço Verde Esse lindo açude Ó lá os balneários Os balneários Estão tudo cheio Aí, ó Poço Verde aí Já tem bastante água Eles deram uma reforçada Na parede aqui Cheio de pedra Pra ficar cada vez mais seguro Ó O pessoal pescando Em todo canto aqui Ó do outro lado da parede Eu já mostrei Todas essas maravilhas aí Pra vocês Mas sempre Eu gosto de estar vindo Mostrando Novamente Porque sempre é diferente Eu gosto do diferencial Gosto de passar As melhores imagens aí Pra vocês Ó o pato Esse pato aí É o pato d'água Diz aí O nativo Que ele é o pato Bacuri Do outro lado Do sangrador Já aqui do lado Do restaurante Aí, ó Como A movimentação Tá cada vez maior Aqui E olha lá O Poço Verde sangrou Agora De ontem pra hoje Ó lá o pessoal De ontem pra hoje Imagine Daqui pra frente Como é que não vai ser Isso aqui De gente Que realmente É bonito E vale muito a pena A pessoa tomar banho aqui É isso aí Amigos do canal Tô ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse lugar Maravilhoso Poço Verde E peço a vocês aí Que não for inscrito no canal Que se inscreva Se você se inscreveu Peço que ative Todo sininho de notificações Pra que vocês venham ver Todos os vídeos Que tem por vir E peço mais Deixa um like Beleza? É isso aí Meus amigos Até o próximo vídeo Valeu